Um pneu furado é sinônimo de dor de cabeça. Recorrer ao tipo de conserto adequado é o primeiro passo para não virar sócio da borracharia. Mas não são todos os tipos de avarias que podem ser reparados. Um reparo comum utilizado em borracharias é o macarrão, que consiste em uma massa alongada que é inserida dentro do furo para tampar. O macarrão é um tipo de conserto de pneus, feito a frio, remendo a frio. E ele é uma liga que vai ligar com o pneu, fazer uma ligação com o pneu, onde acontece o furo no pneu. E esse macarrão só pode ser feito o conserto na banda de rodagem, que é a área de contato do pneu com o solo. Esse tipo de reparo muitas vezes é aplicado sem sequer remover o pneu do aro. O processo deve ser usado em furos pequenos causados por pregos ou outros objetos pontiagudos. O borracheiro insere o macarrão dentro do furo para fazer a vedação. Se o furo for bastante grande, não dá para usar o macarrão. O furo que a gente usa para fazer o conserto com o macarrão é conserto de prego, parafuso, furo pequenos. Furo grande não dá para ser feito realmente com o refil, com o macarrão, né? Porque ele não vai vedar e se vedar com o uso ele vai começar a perder ar, vai aumentar o furo, porque o buraco já é um pouco grande e ele não veda completamente, né? Vale destacar que os consertos devem ser limitados a uma área de 40% da banda de rodagem. Correto mesmo, recomendável, é apenas ser feito o conserto na banda de rodagem e com furos pequenos, de prego, de parafuso ou furos pequenos. Em casos em que não se identifica o local do furo para ser feito o reparo, é comum o borracheiro mergulhar o pneu em um recipiente com água. Quando você identifica que o pneu está baixando, você tem que retirar o pneu, né? Inflar ele e colocar numa vazia de água para verificar se tem algum furo. Se for visível, como foi o caso, um parafuso, um prego, não há essa necessidade. Mas se você não é visível o furo, tem que realmente colocar numa vazia com água para identificar. Uma alerta é que você nunca rode com o pneu furado. Se isso acontecer, provavelmente você pode perder o pneu, pois ele não terá mais conserto devido à avaria que ocorrerá na lateral por ter rodado com baixa ou sem nenhuma pressão. Portanto, toda vez que você tiver um pneu furado, procure sempre efetuar o conserto em um profissional de sua confiança e que utilize materiais de boa qualidade, que trate seu pneu com cuidado. Legenda Adriana Zanotto